Meu amigo e minha amiga, pra você que está procurando um imóvel no Jardim Centro, próximo ao Mocambo, esquina com o Valparaíso. Estamos na divisa aqui, Jardim Centro e Valparaíso. Uma casa incrível, com salão de festa de mais de 200 metros. Só o salão de festa da casa, você não vai acreditar. Vem comigo que eu vou te mostrar esse imóvel. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vem comigo que eu vou te mostrar. Meu amigo e minha amiga, acompanhou essa casa? Olha aí, fogão de lenha, churrasqueira, área verde, pra você trazer os seus amigos e aproveitar. Se você quiser fazer uma festa aqui, alugar, ter uma renda extra, tá aqui. Olha o tamanho desse local. E o melhor, viu? Deixei pro final. Abaixo de 800 mil reais. Pra você que tem interesse, próximo ao Mocambo, me chama aí. Marca sua visita. Não deixe pra amanhã o que você pode realizar hoje, viu? Marca sua visita. Não deixe pra amanhã o que você pode realizar hoje. Marca sua visita. Não deixe pra amanhã o que você pode realizar hoje.